Vai, vem mano, vem Gojo. Mentira, mentira, eu peguei o meu mítico. Mano, peguei o mítico. Fala rapaziada, tudo? Beleza? Tio Sana na área, mano. E hoje estamos aqui novamente no Anime Heroes, galera. Sim, mano, por quê? Porque tivemos uma nova atualização, meus jovens. E nesse vídeo, como de costume, vamos falar tudo que chegou nesse vídeo maravilhoso, cara. Então se acomoda hoje aí, vem com o Tio Sana pra mais um vídeo maravilhoso aqui no canal. E não esquece, meus manos, de deixar logo o like poderoso aí, mano, pra estar ajudando o nosso canal e ele conseguir chegar em mais pessoas. Beleza, galera? Então deixa aquele teu likezão aí, muito brabo, meu parceiro. Mano, sem rolar, rapaziada, chegou muita coisa bem interessante. Se a gente for aqui, galera, nos registros de atualização, galera, nós temos aqui, ó, atualização 2, meus manos. Sim, rapaziada, atualização 2. E nessa atualização, galera, tivemos dois novos mundos, cara. Sim, rapaziada, um mundo de Black Clover, beleza? E também teve, galera, um mundo de verão, Summer Event, tá certo? Então temos aí dois mundosão novo pra gente tá explorando, cara. E dentro desses mundos, rapaziada, dentro do mundo de Black Clover, por exemplo, chegou novos pets, chegou Grimores, meus parceiros. Chegou também, galera, Grimores Pages. Eu não sei ainda muito bem como seria isso, seria um update a mais, galera, que a gente vai conseguir colocar nos nossos Grimores, beleza? E nós temos também, galera, um novo modozinho que é bem interessante. Cara, eu tô gostando muito o Anime Heroes, galera, porque eles não estão limitando apenas em um determinado tipo de modo, um material, algo do tipo. Todos os mapas, eles estão trazendo um modo diferente. Então nós temos um Defense Mode, que foi no mundo de, né, de Jojo. Temos aí, galera, o Torneio do Poder, que é lá do Dragon Ball. E assim por diante, mano. Tem muita coisa bem legal aí, tá certo, rapaziada? Então vamos lá, galera. Então, galera, continuando aqui, nós temos o Summer Event, né? No Summer Event, galera, nós temos aí o novo Game Mod também, tá? Então tem outro modo. Olha isso, mano, dois modos aí, dois mapas. Tem muita coisa pra gente tá explorando aqui no decorrer da semana, tá? Lembrando que esse vídeo é mais a mostrar pra vocês o que chegou. E no próximo vídeo a gente já vai realmente, galera, conseguir pegar, né? Focar em pegar as coisas todas que vieram aí, beleza? Chegou também, galera, dentro desse novo evento, chegou, mano, umas novas skins. Então, nós temos skins limitadas, rapaziada. Olha que coisa maravilhosa, mano. Que maravilha, meu parceiro! Também chegou, galera, novas espadas. Agora vem uma dúvida. Será que as espadas de lá é mais forte do que as espadas que tem atualmente no mundo de Demon Slay? Provavelmente, cara, acredito eu que vai ser mais forte. Então, se ela for mais forte, vocês já sabem, a gente vai ter que focar, galera, nelas, tá? Temos também, galera, dois novos Summers acessórios. Então tem dois acessórios novos, meus irmãos. Cara, que coisa boa, mano. Dois novos acessórios. Eu ainda não peguei nenhum acessório. Eu tenho que começar a focar, galera, em pegar, em dropar esses novos acessórios, beleza? Temos também, galera, um novo Exclusive Star. Tá, cara, não sei muito bem o que é esse. A gente vai conferir já já, beleza? Além disso, galera, nós tivemos aí, né, mano? Esse Exclusive Star GIF. Não sei ainda muito bem o que é. Vamos estar conferindo já já. Nós temos, galera, novas skins focadas no mundo de Black Clover, beleza? Temos aqui três novas auras que eu não peguei. Agora que eu peguei a primeira, meu meu Deus do céu, cara. Nós temos aqui três códigos. Update 2, 10k likes, 20k likes, beleza? E também, galera, foi acrescentado aí a opção de parar, né? De dar um stop aqui no ataque dos nossos stands, beleza? Então se você não quer aquele ataque, é só você parar o ataque dele sem problema nenhum, beleza? Nós temos também, galera, o New Talisman Skin. Então tem mais um ou, né, mais uma nova aqui, ó, skin, tá certo, galera? Pra você pegar. Também temos, galera, um novo título de Magic King. Então nós temos aí do Rei Mágico, né, se eu não me engano. Não, Cavaleiro Mágico, né? E o Wizard é de Mago, né? Mago Rei. King, é, tá certo? Tem dois títulos aí pra você tá pegando, beleza? E também, galera, o outro título de Summer. E três novas ascensões. Caramba, mano, é muita coisa, rapaziada. A gente vai ficar muito tempo aí, meu parceiro. Cara, vamos lá. Vamos colocar primeiramente, galera, os códigos, tá? Nós temos aí, ó, update 2, beleza? Então vamos confirmar já aí, mano. Update 2, 10k likes, beleza, meus manos? Show de bola. E o 20k likes. Cara, eu vou aproveitar e vou conferir se tem mais algum, né, galera, código já disponível aqui no momento que eu estou gravando. Rapaziada, é o seguinte, estou parando aqui o vídeo rapidinho só pra falar com vocês sobre a nossa lojinha parceira do canal, que é a Ultrabooks. Isso mesmo, galera. Essa lojinha maravilhosa, nova e que tá, galera, 100% confiável, sim, mano. Tem ótimas avaliações e eles entregam na mesma hora. Mas o que me chama muita atenção é que essa lojinha é totalmente automatizada, sim, galera. Você vai fazer todo o processo de compra de Robux simplesmente, galera, só clicando. Vou mostrar pra vocês como é fácil de vocês fazerem. Quando vocês, galera, clicar aqui e entrar na Ultrabooks, mano, vocês podem vir aqui embaixo na compra, tá? Aqui, galera, vocês estão vendo que tem um robozinho onde você vai estar clicando aqui embaixo e vai colocar Robux rápido. Aqui, galera, vai te abrir um ticketzinho aqui em cima. Esse ticketzinho, galera, vai te perguntar, mano, quantos Robux você deseja. Eu preciso de mil Robux. Quando eu coloco aqui, galera, ele vai e manda pra mim aqui, rapaziada, olha isso, cara. O valor, que é 30 reais e eu vou receber esse Robux aqui. Se eu progredir aqui com a compra, galera, ele vai explicar pra mim como é que eu faço pra pagar e também, galera, como eu faço pra criar aí o nosso, né, Game Pass e ele vai comprar automaticamente. Sim, galera, muito prático isso, cara. Com certeza é muito bom e bem facilita na nossa vida aí, tá certo? Então, se você quer comprar Robux de uma forma confiável, venha pra outra Robux você também. É, rapaziada, aparentemente só esses novos códigos aí. Então, lembrando que os códigos vão estar também na descrição pra vocês estarem colocando aí, beleza? Então, show de bola, galera. Já tô aqui, mano, ó, a ilhazinha ali de Summer. Mas, primeiro, galera, vamos conferir aqui os títulos que chegou, tá? Então, vamos lá, rapaziada. Nós temos aqui, mano, os títulos novos. Esse daqui, ó, tá certo? Ó, esses dois aqui. Então, deixa eu ver esse daqui, ó. Nós temos o Wizard King, 6 de energia. Caramba, mano. O meu que eu tô utilizando é qual, galera? Deixa eu ver aqui qual é que eu tô utilizando. Ah, é esse daqui, ó. E ele aqui, esse aqui eu já tenho, ó. Coisa boa. Vou equipar esse daqui, mano. Bem melhor, né? Mas é que ele dá mais dano, esse daqui. Esse aqui só dá mais power. É, vou colocar por enquanto esse daqui. Não, vou deixar de power mesmo. Vamos deixar de power. Não, cara, vou colocar esse porque, meu Deus, os caras são muito decisos. Mas é porque eu quero ver o novo modo, tá? Então, nós temos aqui, galera, ó, energia. Né? Esse daqui que a gente não fez ainda. Mas temos, ó, Wizard King, tá? Então, você tem que fazer o quê, galera, ó? Temos que chegar a essa 10 invasões. Caramba, mano. Esse daqui, a Wave 10, deve ser complicado. E nós temos esse também, tá, galera, ó? Tá certo? Mano, muita, muita coisinha pra gente ainda tá fazendo. Na verdade, galera, esse daqui, ó, eu tenho que matar 10 vezes o Julius, né? Então, a gente vai tentar ver como é que é a força dele aqui também. E temos de Summer, tá? O Summer, galera, a gente precisa chegar na Wave 24 lá do modo deles, tá? Então, show de bola. Novos modos aí pra gente, né, rapaziada? Muito bom. E, rapaziada, vamos lá. Eu já liberei aqui o mapa, tá? Então, já coloquei aqui, ó. Já fui, pra falar a verdade. Mas eu não explorei o mapa. Eu só deixei girando um pouco aqui. Porque eu queria mostrar pra vocês aqui os pets. Eu queria até pegar logo um secret, né? Mas eu não consegui, infelizmente. Mas aí, galera, eu já peguei, mano, aqui também, ó, os personagens míticos, tá? Então, eles aumentam, galera, 20 aí de multiplicador comparado com os personagens aí do mundo anterior. Então, deixa eu tirar só um aqui pra gente conferir, ó, beleza? Então, deixa eu conferir aqui o nosso personagem novo, ó. Olha isso, como ele tá bonitão, né, rapaziada? Bem da hora, cara. Então, curti. Achei muito legal. Só que ainda, galera, os nossos deals tá bem melhor. Claro que eu vou girar, vou pegar o personagem daqui com toda certeza. Aqui, galera, nós temos aí o Grimory, né, cara? Pelo jeito, ó. Então, a gente, na verdade, tem páginas de Grimory, galera. Essas páginas, pelo jeito, eu acho que é o update que a gente vai fazer, tá? Então, deixa eu vir aqui na frente, galera. Deixa eu só ver aqui. Eu acho que eu não vou conseguir no modo, galera. Porque, olha, cada, né, você vai conseguir dropar gemas... Ah, entendi. Então, cada uma dessas páginas aqui vai te dar um up a mais. E você vai dropar esses trevozinhos aqui. Os trevos eu ainda não sei pra que é. Deixa eu ver se a gente tem algum trevo aqui. Temos, temos um trevo pra dar aí, um Grimory. Ah, mano, que interessante. Também temos essa poeirinha aqui, que eu ainda não sei pra que é. Vamos estar descobrindo juntos. Então, galera, pra me poder ir, mano, naquele modo, eu tenho que matar dez vezes o Julius. E, mano, não dá, galera. Minha força atualmente não me permite, cara. Olha isso, velho. Mano, eu tô muito, muito fraco. Rapaziada, uma coisa, mano, não sei se veio. Será que tem alguma coisa secreta, galera, dentro desse mapa? Cara, não sei, mano. Parece muito cara de ter alguma coisa secreta, viu, rapaziada? Então, mano, se você souber aí de algo secreto, comenta aí embaixo pra poder a gente estar conferindo no próximo vídeo, tá bom? E aqui, galera, nós temos a biblioteca, tá? Então, a gente tá na biblioteca aqui, que, por sinal, tá lindona esse visual que colocaram. E aqui nós temos a opção, galera, de pegar um Grimory, tá? Então, nós temos o Grimory Basic, o Love, Natural, Wind e Dark, tá? Provavelmente também tem um secreto, tá? Então, vamos dar o nosso primeiro giro aqui e ver qual é que a gente vai pegar, rapaziada. Vamos lá. Ai, ai, boa, galera. Precisa ser o normal, cara. Mas pegamos aqui o do Love, né? O Love vai me dar 1.5 de damage a mais. Beleza, mano, tranquilo. Já vai estar nos dando, né? Vai ajudando a matar os inimigos um pouco mais rápido, não é mesmo? Show de bola, cara. Show de bola. Será que me deu alguma poção? Deu, cara. Deu poção, graças a Deus. Rapaziada, vamos voltar lá no primeiro mapa rapidão, que eu quero ver se tem aqui, galera, algum personagem pra gente girar de Black Clover. Ah, mano, eu não tenho uma cápsula. Que chato, velho. Quanto é pra eu pegar uma cápsula? Ah, mano, eu vou comprar uma cápsula aqui só pra me girar com vocês. Eu quero muito ver como é que vai ser, galera. Vai lá. Vamos girar aqui só pra gente pegar um personagem. Mano, eu pensei que eu ia pegar logo o Mítico. Meu Deus do céu. Seria bom demais, né, cara? Ah, mano, seria bom demais. Então, deixa eu ver aqui, galera. Ele... Ah, galera, ele tá lá embaixo, mano. Mano, mas pra falar a verdade, galera, o meu Goku, ele tá 3, mas ele tá em nível bem alto, né, mano? Olha, ele querendo ou não, ó. Deixa eu ver se ele é mais forte do que o menino. Ele é mais forte, então eu acho que vale mais a pena eu upar ele do que o meu Goku, mano. Porque o meu Goku já tá no nível máximo, tá? Vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer um teste, mas aí eu vou perder um pouco, né, mano? Vou perder um pouco de Power. Tá, mas não perdi tanto assim, não. Vou ficar com ele aqui, galera, só pra gente poder tá fazendo aí o update. Aqui nossos Grimoresão, mano. Que coisa massa. Grimoresão aqui. Que brabo, meu parceiro. Show, cara. Então, vamos lá, mano. Vamos conferir, galera, então, o novo evento de verão também, tá? Vamos ver como é ele aqui. Então, vamos entrar aqui no evento de verão. Cara, o mapa tá bonito, né, mano? Olha isso, mano. Tá muito, muito bem feito. Nós temos aqui, ó, o Sunray, né? Deixa eu ver se eu consigo girar. Ó, consigo girar, o Teon. Beleza. Ai, ai, vai, vai. Pega, mano. Temos o Gojo. Mano, o Gojo na praia, cara. Temos o Gojo e o Barba, né? Não, é Big Mon, né, que eu acho. Sei lá, mano. Mas, caramba, mano. Que da hora, velho. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, não, mano. Agora eu só vou pegar um mesmo personagem. Eu não tô acreditando nisso, cara. Eu não tô acreditando que eu só vou pegar... Mano, pelo amor de Deus. Vai, o Gojo. O Goku. Pegamos pelo menos o Goku, tá, galera? Então, deixa eu ver aí, mano, se o Gojo... Vai, vem, mano. Vem, Gojo. Mentira. Mentira, eu peguei o meu Mítico. Mano, peguei o Mítico, rapaziada. Que coisa boa. Cara, eu não tô nem acreditando, mano. Meu Deus do céu, cara. Olha isso, rapaziada. Pegamos o Mítico, mano. Que da hora, velho. Que da hora. É o Roger, mano. Caramba, mano. Que massa, massa. Gostei, galera. Já começamos bem aí. Então, Aziz Kim, praticamente, mano. Pra mim, acho que só coleção mesmo. Que a gente vai tá ainda girando aqui, tá? Então, eu queria muito pegar o Gojo. Não veio ainda o Gojo, mas... Eu queria pegar todos eles pra coleção. A gente vai tentar pegar aí com toda certeza, né, mano? Então, vai. O Goku, né? Certo. O Goku aí, mano. É o básico dos básicos. Aí, acabou, galera. Mas, cara, que da hora. Deixa eu ver o poder do Goku, né, mano? Ó, ele fica aqui, cara. Ele é com certeza melhor do que esse Goku normal, tá, galera? Então, tá aí, mano. Já podemos upar o nosso primeiro Mítico. Que da hora, mano. Aqui nós temos, ó, pra poder comprar. Ô, mano. Mano, temos que pegar essa poeira. Então, três armas, tá? Temos três armas e 10k. Mano, não é tanto não, hein, rapaziada? Eu só tenho que parar pra farmar, mano. Eu vou farmar todas essas armas aí com vocês, tá, galera? Então, a gente vai precisar de... Peraí, peraí. Deixa eu ver uma coisa. Precisamos de 500, 3 mil... Ah, vamos precisar de 13 mil aí de parafusos pra poder farmar, né? Então, deixa eu ver esse Defense Mode aqui, ó. Esse Defense Mode vai me dar poeira, vai me dar cápsula, vai me dar esse itemzinho e dois acessórios, pelo jeito aqui, galera. Então, deixa eu ver como é. É um Defense, beleza, galera. Então, nós temos aí um Defense Mode, mano, tá? Então, olha como, mano, tá lindo, velho, esse mapa. Ele, mano, não vou mentir, galera. A rapaziada que trabalha aqui no Anime Heroes, mano, consegue ter um desenvolvimento muito bom, mano, em relação aos designs dos personagens, né, cara? Então, tá aí, galera. Nós podemos farmar aqui, ó. Eu não sei até que o Wave eu vou estar conseguindo pegar. Então, vamos lá, mano. Eu vou ficar o máximo de Wave possível aqui, tá? Rapaziada, o negócio já tá ficando um pouco mais sério, viu, mano? Os personagens já tá ficando, ó. Tô na Wave 13, né? Mas o boss já tá muito forte. Cara, querendo ou não, galera, eu já vi pessoas com trilhões de energia, mano. E eu só tenho bilhões ainda, cara. Nem cheguei no trilhão ainda. E eu vi o cara com mais de 25 trilhões, mano. Tô é doido, cara. Os caras tão viciados demais. Então, aí, galera, como vem aqui, ó. A gente conseguiu dropar poeira. Beleza, consegui dropar a poeirinha aí. É, eu acho que as cápsulas, elas não vieram, galera. Eu não consegui dropar nenhuma cápsula, né? De Summer, ó. Nada do tipo. Beleza, cara. Não, não tem problema, não, rapaziada. Tava juntando aqui pra gente poder tá, né, comprando, fazendo as nossas armas. Mas aí, eu acho que eu vou focar também logo aí na de Summer, né, mano? Acho que vale bem mais a pena. Deixa eu só ver aqui, galera. O Summer, a gente vai precisar só da poeirinha, né? Só da poeirinha aqui, ó. Isso. Beleza, show de bola. A poeirinha, os parafusos e esse daqui. Tá, agora só não sei, mano, pra que é. Cadê que eu tava vendo? Temos isso daqui. Ah, não. Acho que é só a poeirinha mesmo. Tô ficando é doido, galera. Tô ficando é doido, meus manos. Cara, é isso daí, mano. Que update maravilhoso. Eu acho que, cara, pra você que tá começando agora o jogo, galera, é melhor focar nesse mapazinho aqui pra pegar as skins, né? Pra você depois continuar os mapas. Então, ficou bem legal. Ficou bem interessante a divisão que eles fizeram aí, tá? Então, rapaziada, se você curtiu, mano, demais aí esse novo atualização, né, cara? Comenta aí embaixo. Fala que você já pegou também o teu Roger, mano. Nós já pegamos o nosso aqui. E agora a gente vai tá focando, galera, em pegar as espadas maravilhosas. Então, já deixa aquele teu like em cima. Se inscreve no canal, mano, pra não perder nenhum vídeo, nenhuma novidade aqui pra vocês, tá certo? Vou deixar uma playlist pra tu clicar, maratonar. Vem com o tio Senna, mano, que com certeza tu vai curtir bastante. Valeu, rapaziada. Fui! 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 Tchau.